Oi, oi meus amores! E aí gente, tudo bom com vocês? E olha só o que eu tenho aqui para o vídeo de hoje. E tudo isso aqui, a loja tá recheada de novidades, é pra vocês pessoal. A loja é especialista em blusinhas e no crepe. Esse tecido aqui que vende bastante, sai muito, o melhor de tudo é o preço. E o legal daqui também é que tem muitas variedades de modelos. Eu estou aqui diretamente com a proprietária, Nisse. Oi, tudo bem? Eu sou a Nisse, tá? Dona Dananda Fashion. A gente já tá no mercado, já tem mais de sete anos. Muito tempo, né Nisse? Muito tempo. E assim, tem uma variedade de modelos. A gente trabalha com 22 modelos. Olha, é parceira super confiável, não temos uma reclamação dessa loja. A loja trabalha somente com dois preços, pessoal, R$11 e R$12,00. PMG 11 e o GG R$12,00. R$12,00, baratinho demais, porque o GG veste um tamanho maior, né Nisse? Ele veste um 46 a 48. E vamos começar aqui com o nosso primeiro modelo, pessoal. Qual que é esse modelo, Nisse? Esse modelinho é de uma gota. A gente classifica ele aqui na loja como uma gota. E ele vende bastante, né? Ele vende porque ele valoriza o seio, né? Isso, fica muito bonito. Ele tem umas pecinhas, né? Então ele... Não fica decotado, não. Fica muito legal, tá? E lembrando que aqui, ó, não tem transparência. E a estampa tá muito linda. Ela trabalha com as estampas tendentes do momento. Tudo que está na moda, você procura fazer, né? É verdade. E vamos agora aqui pegar outro modelinho. Como ela disse, tem muitas opções, tá? Agora, esse aqui é um ciganinha, né? Ciganinha. Gente, olha só o tanto que ele tá lindo. A alcinha é regulável, tá? Filma aqui a alcinha de pertinho. Você pode regular e usar da forma que quiser. E dois babadinhos. Esse modelinho vende muito, tá? O pessoal, assim, mais jovem, adolescente, gosta bastante. Porque dá pra usar com calça, com saia. Colocou um tênis, fica bem despojado, né? Tá bem despojado. Ele serve até pra evangélico, né? Isso! Porque ele coloca um casaquinho, tá perfeito. Ele fica comportado, pessoal. E agora, eu vou colocar a minha mão aqui por dentro. Olha só, gente. Não tem transparência, não, pra vocês verem, tá? E essa estampa aqui, ó, ela tá muito, muito linda mesmo. Lembrando, PMG, R$11,00 e o GG, R$12,00. As clientes que compram aqui nessa loja, elas revendem por quanto uma peça dessa? O mínimo que elas revendem é R$29,90. E dá pra vender à vista, porque fica baratinho. Já pensou comprar uma blusinha nessa cidade aí de R$29,90, né, Nisse? Pois é. Barato demais. E agora, eu vou mostrar também a qualidade dessa peça. E por que que sai esse preço? Porque a Nisse, ela é fabricante, tá, gente? Ela manda cortar, ela compra tecido, costura, faz tudo. E esse é um modelo muito bonitinho, tá? E aqui dá pra regular atrás, né? É, ele tem um... Dá pra chamarração, que regula a altura, né? Ele é estilo batinha, Nisse? É, esse aqui é uma batinha. Ah, legal, gente. Ela serve tanto pro dia a dia, né? Sim. Com bermudinha, e serve também pra gestante, porque ela tem umas... Ela é maior, tem na parte de baixo. Ela abre mais. Ah, legal, muito bonita mesmo. E também tem variedade de cores e variedade de estampas, saindo por apenas R$11,00. E a GG, R$12,00. E agora, essa aqui é amarelinha, vou mostrar aqui por fora rapidão a costura, acabamento. Eu posso mostrar, Nisse? Pode sim. Você garante? Garante. Gente, olha só a costura aqui da Nanda Fashion, tá? Tudo bem feitinho. Olha isso aqui por dentro também. Qual que é essa costura? Essa... Oi? Qual que é essa costura? Essa aqui é uma leste cadeira, né? Sim. É ir presponta, né? É aquela que não rasga fácil, né? E aí, na lateral, é a interlock. Ah, é a melhor do mercado. É a melhor do mercado. E a barrinha é um picôzinho. Ah, fica lindo. O acabamento bem feitinho, entendeu? Aham. Toda no viés. Quer dizer, o acabamento dela não solta. Não solta de jeito nenhum, tá, gente? Eu também compro bastante aqui e uso em todo lugar e não tenho nenhuma reclamação. E olha só, essa manguinha diferenciada pra você fazer um lacinho. Esse modelinho ficou muito bonito, né? Muito jovem. E não vai mudar o preço, não, tá, gente? Nesse preço que eu tô falando pra vocês, R$11,00 e R$12,00. E como que funciona a forma de envio de vocês aqui, Nisse? A gente, assim, a gente faz cotação pelo correio e pela Joglog, né? E a gente envia também por todas as transportadoras e excursão. Da forma que o cliente quiser, você envia. Da maneira que ele queira, a gente manda a metadeira. E agora, o melhor de tudo, pra você que vier até Goiânia, não deixe de conhecer a loja pessoalmente. Porque o preço de atacada é quanto? Pessoalmente. Seis peças. Seis peças somente. Mas pra envio... Pra envio, vinte peças. Isso. Quer receber no conforto do celular, compra vinte peças. Gente, vai dar baratinho. Vai dar duzentos e pouco reais, que é pouquinho, né? Dá pra começar o próprio negócio também, quem quiser. Somente duzentos e vinte? Duzentos e vinte. Vinte reais o pedido mínimo. Mas compre mais que vai compensar, né? Compensa. E agora esse modelo, Nisse? Esse é uma gota com amarradinha aqui do lado. Lindo também, né? A gente chama ele de uma gota nova, porque a gente tem essa gotinha que a gente acabou de mostrar. E agora esse, que é o modelo novo, que é um amarradinho do lado. Gente, esse aqui atende o público moda evangélica também, né? Que é um público que procura e pede bastante. É mais pra senhoras, porque as senhoras não gostam de mostrar o braço, né? Então, aqui a gente pega todo o público. E dá pra ver que o comprimento, ele é grande. Não é aquele comprimento pequenininho que fica mostrando barriga, que fica passando. Toda minha amarradinha tem um comprimento... Bom, que dá pra usar por dentro da roupa. Que dá pra usar por dentro ou por fora. Isso. E agora, pessoal, falando em look, a Nisse, também proprietária, está com o look da loja. Três gotinhas. Esse aqui, ó, já é três gotinhas de manguinha, né, Nisse? Isso. Gente, olha só como não tem transparência nenhuma. Vocês me perguntam bastante quando a gente posta crepe. É, e a respeito do decote, tá vendo? Não fica. Não fica decotado. Fica bem comportado mesmo. Bem comportado. Gente, agora continuando com outro modelinho. Vocês estão vendo no corpo da modelo passando aí, ficou bonito demais nela, né? Muito bem no corpo. E agora esse aqui. Gente, que lindo! Então tem pra todo mundo, né? De manguinha, de alcinha. A gente tem pro adolescente até a terceira idade, porque a roupa nossa agrega a qualquer público. Isso mesmo. Então se você tem uma loja que ela quer ter um diferencial, é a minha mercadoria. Isso mesmo, pessoal. Compensa demais comprar. Nós trabalhamos com 22 modelos. Então dá pra escolher muito, né? Dá pra escolher qualquer público. Isso. A gente manda, a gente manda o catálogo, manda a foto do sexinho e o cliente faz uma boa compra. Então tira a print e envia aí no WhatsApp da loja, tá, pessoal? Porque o atendimento também é rápido e é excelente demais. E agora esse modelinho aqui, ó, todo com babadinho na parte da frente. Imagine só no corpo o tanto que veste bem e sua peça é bem modelada. Realmente o P veste P, M veste M. O G veste G. E o GG, qual a numeração do GG? Ele é 46, dependendo do busto, ele veste até o 48. Gente, é a modelagem padrão mesmo, né? Porque a minha mercadoria, ela é enviesada. Ela não é contra fio, ela é enviesada. Ela dá uma cedida. Isso, dá um caimento muito bom. Então ela agrega o corpo. O corpo, isso mesmo, fica lindo. E agora esse modelo, Nisse? Esse aqui é uma alcinha cruzada. Gente, ficou muito bonito isso aqui na frente, né? Modelo vestido, fica transpassado, né? Ele usa muito o colo, né? Isso, também, ó, alcinha regulável. E aqui atrás dá pra ver que é um modelinho mais comportado também. E só lembrando os preços? PMG 11 e o GG 12. 12 reais, gente. Essas blusinhas que você comprando de 11 reais, vende aí de 25, de 29, de 30. Tem cidade que vende até de 50 reais, 40. Macapá, né? Isso, dá pra ganhar dinheiro, né? Macapá, eles vendem já 49,90. Gente, eu acho muito barato, viu? Dá pra começar assim o próprio negócio. Vamos ganhar dinheiro esse ano. Outro modelinho também atendendo o público moda evangélica. Esse aqui já tem dois babadinhos, lacinho aqui na frente, né? Isso. Gente, esse aqui é um modelo muito bonito, bem comportado. E todos os modelos que eu estou mostrando são esses aqui, ó. Tem variedade de cores e variedade de estampas. E como que funciona agora pro cliente escolher? Pra ele escolher, a gente manda um catálogo avisando assim, que não tem escolha de estampa. Porque hoje eu tenho essa variedade de estampa. Não, todos os dias muda. Aí amanhã eu já não tenho mais. Porque assim, os pedidos, conforme vai chegando, a gente vai enviando, então... Principalmente o que a gente mostra aqui. Tô mostrando aqui, gente. Amanhã já não tem mais. Só que toda semana chega estampa nova aqui na loja. Então é uma mais linda do que a outra. O seu pedido, ele vai bem variado, né? Vai, bem variado. Tenta sempre não repetir estampa, né? A gente tenta repetir estampas. E assim, a gente fala pro cliente que não vai... A gente não manda a estampa que ele escolhe, porque não tem como. Não tem como. Realmente ela é uma fornecedora assim, é muito grande. E aí seus clientes compram bastante, né? Compra muito. Gente que compra de 5 mil peças, então vocês precisam aproveitar. Por que que vende muito? Porque vende rápido, né? Porque quem compra já vende. Um preço bom, né? Um preço acessível, né? Um preço muito baratinho mesmo. E aqui ainda emite nota fiscal pra segurança de todos vocês. Quem comprar vai receber tudo certinho, com segurança, né? Com segurança. Agora esse modelinho aqui, gente, olha só essa estampa bem diferente, tá? Ela é muito bonitinha, com gotinha também aqui na frente. E a manguinha de babadinho, né? Isso. Linda demais também. E olha só aqui embaixo, vou mostrar as barrinhas de baixo? Olha, tudo bem bonitinho, bem feitinho, bem costurado. Postura reforçada. Então, eu estou mostrando algo barato, mas também de muita qualidade, né? Muita qualidade mesmo. Vamos para outro modelo. Olha só, já mudou a estampa completamente. Uma vermelha bem forte, né? É, esse aqui é um vermelho. E esse modelo é qual, Nisse? Esse aqui é uma... a gente chama ele de cigana de amarrar. É, estilo ciganinha também, né? Porque é o estilo ciganinha, só que ele é uma regata, né? Ah, esse dá para usar sutiã. Dá para usar sutiã, então não... Não fica mostrando. É, um modelo também que serve para a moda evangélica. Isso. E ele é muito bonito, pessoal. Usando sutiã aqui, eu não vou mostrar de jeito nenhum, tá? E como eu disse que a Nisse é tão grande aqui em Goiânia, ela tem várias lojas que ficam aonde? As duas ficam no centro-oeste. No centro-oeste. Uma no corredor H, né? Que é a 182. E a no corredor 15, que é a 628. Mas é fácil demais de encontrar. Entra em contato, peça localização. Vou deixar para vocês também o endereço na descrição do vídeo das duas lojas, o WhatsApp e o Instagram também, tá, pessoal? Para facilitar. Agora, outro modelo. E só lembrando que eu estou mostrando somente alguns, né? É, só um pouquinho, né? Só um pouquinho que a gente tem. Tem muito mais. Isso aqui é uma regata já, né, Nisse? É uma regata. Essa aqui a gente chama ela de regata com pecinha. Ah, legal. Porque ela tem um... Isso aqui é um metal. Ele não é plástico. Isso aqui você pode colocar na máquina. Pode colocar na máquina. Que não quebra. Ah, gente, não vai sair nem vai... Ah, é legal demais, tá? Gente, muito bom mesmo. E lembrando o preço. 11 e 12 reais. Ela envia para todo o Brasil da forma que você quiser. Lembrando o pedido mínimo para envio, tá? Apenas 20 peças. Que dá muito pouquinho, viu? 220 reais. E se você revende só para quem tem CNPJ ou não? Não. No CPF também. Para quem quiser comprar, né? Para quem quiser comprar. A gente emite nota também. Forma de pagamento, depósito, transferência. Transferência ou PIX, né? PIX. Já facilita muito, né? A gente não trabalha com cartão, assim, de débito. Não, mas é baratinho demais, né? Não, de preço nenhum. Isso, muito baratinho. Todo mundo vai ter dinheiro para comprar. Então aproveitem, façam suas compras, se inscreve no canal, deixa seu like. Deixa aqui também seu comentário me falando o que você achou da loja Nanda Feche. E tem mais alguma coisa para falar? Não, só que mesmo. Agradeço a parceria nossa, que é de muito tempo, né, Nisse? Não temos reclamação. Gente, todo mundo ama essa loja. Então aproveitem essa oportunidade. E nós estamos aqui aguardando todos vocês, né, Nisse? Verdade. Estou te aguardando. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.